E agora invadimos o universo dos games, está na hora do nosso Game Mania. E o torneio da terceira temporada de For Honor foi vencido de maneira um tanto quanto inusitada no último fim de semana. Jogando a versão do computador, o vencedor Jakub usou um bug conhecido para realizar uma série de ataques impossíveis de defender, viu? Que garantiram a ele um prêmio de 10 mil dólares. Para conseguir fazer essa façanha, esse jogador usou um personagem chamado Nobushi, que tem algumas técnicas que fica impossível dos outros jogadores desviarem dos ataques. A Ubisoft está ligada desse problema com esse personagem, até porque na hora que o jogador foi receber o prêmio, eles ainda deram uma alfinetadinha nele, falando que ele vai ter que mudar o estilo de jogo dele no futuro. E os eSports são bem sérios em relação a esse tipo de problema, até porque a premiação de For Honor foi de 10 mil dólares. Então, assim, usar um bug para conseguir vencer os outros personagens com certeza não foi muito legal e a gente espera que no próximo campeonato esteja corrigido. O beta de Call of Duty World War 2 está previsto para chegar neste mês, mas somente agora as desenvolvedoras divulgaram mais detalhes do que podemos esperar. Por hora, o beta é fechado e vai ocorrer entre os dias 25 e 28 de agosto, somente no Playstation 4. E caso você não compre o jogo antecipadamente, você precisa se inscrever para tentar a sorte. Este período de teste terá três cenários já confirmados, de acordo com a desenvolvedora, mas ela não liberou muitas informações, então provavelmente a gente vai ter um pouco mais, só que a gente ainda não sabe. Além disso, o jogo terá outras modalidades que a gente não tem ainda, inclusive a substituição de classes por divisões, como as divisões de montanha, infantaria e muito mais, que a gente ainda não viu e a gente está muito empolgado para conferir esse beta de Call of Duty World War 2. A desenvolvedora do jogo, No Man's Sky, liberou essa semana um novo patch para o game, dois dias depois da atualização 1.3, que trouxe muitas novidades e um conteúdo adicional para a história do jogo. Apesar dos novos elementos serem bem-vindos, diversos bugs e problemas técnicos vieram juntos, mas calma meu filho, que o pessoal já está atrás de resolver estes probleminhas. E No Man's Sky era uma grande promessa no mundo dos games, porque a premissa era que você poderia viajar entre galáxias e conquistar planetas e muitas coisas diferenciadas que a gente ainda não tinha em um mundo de exploração intergaláctico. Só que não cumpriu nada o que foi prometido e a galera não gostou, até devolveu o jogo e a produtora recebeu muitos processos por propaganda enganosa. E mesmo depois da atualização, que prometeu várias mudanças, eles tiveram que lançar um patch de correções para a atualização. Então parece que esse jogo não decolou muito não e acho que ninguém está apostando muito nessa nova aventura de No Man's Sky. E esse foi o nosso Game Mania da semana. Daqui sete dias, teremos mais. Ah, mais uma vez você aqui no nosso canal, obrigado, deixe sua curtida. E você que chegou agora no nosso canal a primeira vez, pô, se inscreva aí no nosso canal, poxa. E aí você vai ver vídeos todos os dias, receber notificações, saber da nossa existência. Compartilhe esta ideia, curta e siga a gente. Obrigado.